Oiê! Diazão no ar pra vocês e minha convidada de hoje é atriz, humorista, apresentadora, cantora, produtora, escritora, ela é tudo, gente! Ela é o tipo de artista que não tem limite, sabe? Engajada na representatividade e aceitação do corpo feminino, não é à toa que ela é, simplesmente referência no mundo plus size e ainda tem Carla no nome. Adivinhou quem é? Fabiana Carla! Ai, tô muito feliz que você tá aqui. Eu também, eu tô nervosa, gente. Eu tô nervosa, gente, por quê? Eu vi Carlinha pequena, mas não posso nem dizer isso, né, Carlinha? Continua pequena, mas grandiosa e eu tô vendo você brilhar cada vez mais. Eu tô tão feliz de estar aqui nesse seu momento, eu tô feliz mesmo, assim, ver as suas conquistas, tudo que você tá, sabe, ampliando seus horizontes, fazendo, eu tô muito feliz de estar aqui. Ai, obrigada! E você tem muita coisa pra contar, porque você também tá cheia de projetos, não sou só eu, né? As Carlas tem disso, né, gente? Elas são inquietas. Me acharar ainda. Gente, como é que é ser Fabiana Carla, né? Eu amo muito. Porque é múltipla, né? Cara, eu acho que a arte me abduziu e me salvou. Falar disso é tão emocionante, Carla, porque hoje eu olhando pra trás, fazendo tudo que eu faço e olhando a minha trajetória, eu penso assim, a arte realmente me abduziu e me salvou. Por quê? Aos 14 anos, eu ia pra um grupo que a minha mãe era cardecista, né? Contrariando toda a família que era evangélica, minha mãe se identificava mais com o cardecismo e ela ia pra esse lugar, que era o Centro Alto de Sousa, em Recife, e aí ela me deixava na água fluidificada e, ao mesmo tempo, eu tomava conta da água fluidificada, me sentia superimportante, e depois eu ia pra um grupo jovem, onde eu conheci muitos amigos, onde eu fiz esse exercício com a arte, onde a gente fez uma peça chamada Há Dois Mil Anos, e eu fazia uma pedra. Como é que é? Depois... Não, é sacanagem, é sacanagem. A minha amiga ficava dizendo, você faz uma pedra. Eu digo, não é uma pedra. Não, não é uma pedra qualquer. Não, qualquer. Na verdade, eu fazia uma mulher que era jogada pros leões e tal. Eu tinha, assim, 14 anos começando. Mas foi ali que eu exercitei o início do que seria estar me apresentando, mostrando artisticamente pela primeira vez um personagem. E eu me empenhei, eu gritava, eu chorava, mas eu queria fazer graça. E o povo ria quando eu chorava, menina. Era uma coisa infernal. Porque será, né? E eu me embrenhava no cenário. Era um inferno. Mas, eu adorei estar naquele lugar. Eu achei que ali tinha algo pra mim. Quando a luz bateu em mim, me abduziu. Eu imagino. E me acalmou, porque eu sempre fui inquieta. Pra você ter ideia, eu fazia parte do... Aquele negócio, a vigilante... Como é que chama? Campanha do quilo. Que as pessoas botam um saquinho no braço e elas saem pedindo de porta em porta quilo de alimentos pra poder fazer doações. E lá no centro tinha isso. Eu já tomava conta da água fluidificada. Entendi. E aí, me deram outro rolê pra eu fazer. Outra função. Que era outra função. Entendi. E você deve ter se dado muito bem. Não era isso. Acho que a espiritualidade entendeu e disse assim, olha, manda ela fazer campanha. Aí, eles botavam um ovo dentro do meu saquinho porque eu era tão inquieta que eles diziam que eu tinha que voltar com o ovo. Inteiro? Inteiro. Porque se eu me inquietasse, ficasse enfesada, eu acho que eu quebraria o ovo. Então, era como se a espiritualidade estivesse cuidando de mim ali. E aí, eu ia, fazia isso tudo. E eu fui aprendendo que ali existia algo importante pra mim, interessante pra mim. Eu peguei daquilo e comecei a usar toda aquela questão, a minha questão emocional. Eu fui aprendendo até quando eu digo que a arte me salvou, até essa curvatura de agora a pouco. Veja, isso é uma construção. Até agora a pouco, eu adulta, mãe, eu entender que eu tinha TDAH. Que tudo que eu tinha não era mera agitação e que não era só criatividade, que eu achava super que era criatividade. Era um TDAH que eu encontrei tardio, mas que ele já se apresentava desde pequena. Já naquela época. E a arte me ajudou, porque eu pluguei essa minha loucurinha, essa minha inquietação, eu pluguei na arte. Então, eu consegui ter um hiperfoco nesse lugar que me trouxe até aqui. Que máximo, Fabi. Então, ser Fabiana, é ser Fabiana e Carla, duas pessoas numa só, né? Mas é assim, é tipo, sabe assim... É uma inquietude gostosa. É uma inquietude que agora é gostosa, porque agora eu descobri como usar isso de uma forma melhor. E como que você descobri hoje, enfim, depois de muito tempo, o TDAH? Já que você tocou nesse assunto. Eu comecei a entender que eu tava... Eu sempre... A vida inteira, eu não sabia que era isso, mas a vida inteira eu começava a perceber que tinha hora que eu conversava sem olhar nos olhos. Isso pra mim era importante demais. A gente brinca de brindar, né? Quando faz um brinde, tem que olhar nos olhos. Vamos fazer um brinde, Carla? Vamos lá nos olhos. Vamos, pra dar sorte. Olha nos olhos. Cheers. Bebe, bebe. Ah, não botaram... Mentira, é água, gente. É... Aí o que acontece? Eu comecei a perceber que eu perdi os meus focos. E isso me deixava insegura. Aí eu comecei a perceber que quando eu tava, agora no Rensga Hits, fazendo a primeira temporada... Gente, eu tô amando o Rensga. Você tá gostando? Sério, você tá maravilhosa. Eu falei com você, né, sobre isso. Sim, sim. Porque assim, eu vi uma Fabiana Carla completamente diferente de tudo que eu já tinha visto você. Num universo completamente diferente, com sotaque, uma construção de personagem muito diferente de outras que eu tinha visto, que tinha uma pegada mais de humor. Enfim, a gente vai falar sobre isso também. Mas no Rensga, eu comecei a perceber que eu tava com certas dificuldades. Eu tava contracionando aqui com você, e se o passarinho passasse, eu parava de olhar pra você e eu ia. O barulho pra mim, a temperatura pra mim... Será que eu tenho TDAH? Porque eu tenho isso com barulho. Eu tenho frequências que eu enlouqueço. Sério? Se alguém chega perto de mim com um certo perfume. Eu comecei a ver que sensorialmente, eu estava ficando inquieta. Incomodada. Então assim, ficava difícil até pra me sociabilizar, sabe? Porque eu começava a ficar mal-humorada, eu sentia que eu tinha uma resistência em estar com as pessoas, comecei a ficar introspectiva. Eu comecei a perceber que eu tava fora de foco. Eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada, porque eu sou uma pessoa tão leve, sou brincalhosa, parei de sacanagem, tá? Você riu, Paulinho, eu tô vendo, eu sou leve mesmo na minha essência. Não, é leve sim. Eu sou levíssima. Vamos parar com essas piadinhas. É, duplo sentido. Aí eu fiquei pensando assim, olha, eu tenho que ver por que eu tô assim, tenho que me investigar. Eu sou a pessoa que eu faço um check-up pessoal, sempre. Porque eu acho que a gente tá em construção, a gente tá mudando. Tem coisas que eu gosto hoje, que talvez eu esteja fechada pra alguma coisa, e depois eu digo, não, eu quero rever, eu quero repensar. Eu tô sempre buscando novidade, eu tô sempre observando o outro. Eu gosto de gente, né, Carla? Eu acho que minha matéria-prima pra construir os meus personagens sempre foi gente. Nós artistas, é. Na toa que a gente fica observando muito as pessoas. Pois é, mas tem gente que observa, mas não gosta, sabia? Sério? Eu gosto de estar no meio, eu gosto de escutar, eu gosto de sentir, eu gosto de rir. Meu olho brilha, eu ficaria horas parada olhando uma pessoa que ela tem algo que me encanta, por mais simples que seja, que eu acho que às vezes, até na simplicidade, a gente acha coisas muito valiosas, muito grandiosas. Então eu comecei a ver que eu tava sem foco. Aí eu disse, não, não posso. E como que foi esse diagnóstico? Aí eu fui pra uma psiquiatra, e aí essa psiquiatra, eu comecei a conversar com ela. Já eu conversando com ela aqui, ó, eu olhava o brinco, eu olhava tudo, eu só não escutava o que ela tava falando. Ai, que agudir. Eu comecei a... Eu tirava o foco facilmente, eu tava assim, sem foco. Eu tô rindo, gente, é porque a Fabi, ela conta de uma forma engraçada. Não, graças a Deus até leve, pra não deixar também uma coisa pesada. É, exato, mas assim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas... Se identificam e não sabem. Com certeza, isso é muito importante o que você tá falando. E as pessoas não legitimam. Eu tô aqui me questionando, tá? É, porque as pessoas não legitimam às vezes a nossa inquietude, porque hoje em dia as pessoas brincam assim, ai, gente, eu tenho TDAH. Como se fosse uma coisa, como a pessoa dizia assim, ai, falando é bipolar, né? Isso não é engraçado, isso não é legal, porque quando eu parei que eu consegui me medicar e eu entendi o contexto todo, eu vi como é mais fácil viver sem desperdiçar tanta energia pra coisas tão simples, Carla, que eu acho que isso mexeu nas minhas relações interpessoais, com minha família, com as pessoas que conviveram comigo, ou seja, no trabalho eu acho que eu tinha um hiperfoco, então isso era menor. E aí, quando mexeu no meu trabalho, que era o lugar que assim... Que chamou a sua atenção. Que chamou a minha atenção, que era o lugar que eu mais estava, porque com a família a gente chega, a gente brinca, a gente ri, a gente tá dentro de casa. Mas o trabalho, que era o meu hiperfoco, foi brilhante, foi massa. Trazer pra esse contexto, mas quando começou a arranhar o meu trabalho, era um lugar de perigo. É, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, sabe? E assim, até me tranca a garganta falar em alguns momentos sobre isso. Você nunca falou sobre isso, Fabi? Não, eu já falei, inclusive no podcast da doutora Beatriz, que é a minha psiquiatra, que também... Então tá tudo bem falar sobre isso. Tudo super bem, até porque eu acho importante pras pessoas se questionarem, sabe? E também pra pararem de achar que isso é uma brincadeira, tipo, ai, fulano tem TDAH. Não é maneiro, não. E não é nem só brincadeira, mas muita gente às vezes leva como, ai, tipo, chatice. É, cara. E como, ai, ai, lá vem a Fabiana. Fabiana sem foco. É, exatamente. Não é. Como se você tivesse de mimimi, por exemplo. Isso, isso é uma dor. E é sério. É sério, é uma dor, porque depois que eu entendi como é viver medicada, centrada, como é mais fácil. Você até se reconhece em outro lugar, porque eu não preciso, eu não preciso despediçar tanta energia pra fazer uma coisa tão simples. Porque é como se a gente vivesse... Sabe, na selva, você quando... É como se você tivesse aquele cortisol alto todo o tempo. O cara, quando tá na selva e vem uma onça, aí ele tava tranquilão, beleza. Aí quando ele vê, quando ele enxerga a onça, aí ele dá aquele susto e vê o cortisol. Não, parece que a gente que tem TDAH vive no cortisol. E a pilha. Pilhado, né? Duro, pilhado, entendeu? É. E aí é muito difícil, assim, a partir de que... Também é difícil, a partir do tempo que você entende a circunstância, que você se medica, eu acho que é importante a gente falar que não é um problema encontrar um psiquiatra, porque isso só facilita a sua vida. Inclusive, psiquiatra, terapia, é muito necessário. Porque aí vem todos os desobramentos, sabe? Tratamentos, o medicamento certo, as dosagens certas, porque eu comecei a tomar uma dosagem super alta que eu mandava no mundo. Eu fiquei assim, tipo o esquilo do Sem Floresta. E eu queria... Eu chegava no set, depois eu tinha vergonha, porque eu chegava no set para dizer que essa luz está errada. Gente, esse foco não está legal. Vem cá, o som... Eu me meti em tudo, porque eu ficava com um foco... Eu já tenho, né? Essa visão 360. Chocada. E eu ficava me metendo em todas as coisas, e tudo para mim era mágico. Eu falei, tem que estar errado. Tá, tá, é. Aí fui explicar, e minha terapeuta falou, olha, vamos ver, vamos... Aí tudo começa a se ajustar, mas a vida fica mais fácil, Carla. Porque você sabe os mecanismos, você sabe como se acalmar, como segurar, e a maturidade ajuda mais ainda, porque vem junto. Você começa a entender que tem coisa que dá preguiça de responder, não precisa. Tá bom. Não vai... Principalmente, né, na nossa profissão, quando a gente... Eu estou fazendo 30 anos de carreira esse ano, né? Então, você também tem muitos anos de carreira. É óbvio que chega um momento que a gente tem que dar umas respiradas fundas, né? Tem, tem. Porque tem uma hora que realmente... Eu entendo Suzana Vieira. Entendo minha amada Suzana. Suzana Vieira, musa da TV brasileira. Maravilhosa. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Mas é porque, às vezes, realmente é difícil, assim, a gente se desgastar. E cada pessoa tem a sua... A sua vivência, né? Vem de algum lugar, aprendeu de algum jeito. Quando você mistura essa galera toda, e você... No audiovisual, você passa o dia todo com essa galera, mais do que com a sua família, né? Você tem projetos. E é claro que vão ter momentos que as coisas não vão andar totalmente de um jeito. Mas a gente também tem as escolhas e eu acho que quando a gente tá mais madura, as escolhas são pela paz. Com certeza. Sabe? Vamos fazer o nosso direitinho, entregar direitinho e tá tudo certo. E você falou de cinema, televisão. Você já fez tudo, né? Cinema, teatro, televisão. O que que você... Você começou com teatro. Teatro. E como foi a sua ida pra televisão? A minha ida pra televisão foi através... Quando eu decidi vir pra cá, pro Rio de Janeiro. É porque você é de Recife, essa cidade maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer esse ano. Você foi lá, você gostou, Carlinho. Eu fui, eu amei. Assim, você e Paulinho são meus influenciadores, né? Pra conhecer Recife. Então, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho lá e acabei conhecendo, fiquei apaixonada e já quero voltar, viu? Recife. Recife te ama, tá? Ai, eu amei. Recife ama você também muito. E eu queria saber como que foi, porque você tem uma história muito bonita. A gente já se conhece há anos, vale lembrar isso. A gente é da época que a gente almoçava muito em churrascaria de graça, né? Sim, sim. Graças aos nossos amigos, aos nossos amigos promoters. Moters. Gley Comuniz, falecido, David Santiago, enfim, David Brasil. Muita galera, é. E aí, eu queria saber, porque a sua história, você veio para o Rio de Janeiro por conta da profissão. Então, por que que você saiu do seu Recife? Que eu sei que não foi tão fácil assim. Não, não foi. Eu costumo dizer que eu nunca saí de Recife, né? Eu disse, volto já. Porque eu sempre tô voltando, a minha família tá toda lá. Quando eu tô fora do meu foco, eu digo, é aqui que eu vou beber dessa fonte. Eu volto pra tomar o elixir da minha terra, pisar no chão de novo, me reenergizar. Eu tenho muita, muita coisa lá, assim, que as minhas raízes estão realmente fincadas lá. Então, me traz pra um eixo que eu preciso sempre me renovar, tomar banho daquela praia, dar uma tapa no tubarão, dizer, sai daí, que eu vou dar o meu mergulho. Se liga, tubarão, que eu tô chegando. O tapa no tubarão. É, cara. Eu fiquei na praia. É tubarão? É, praia de boa viagem. Isso, que fica em frente. Gente. Eu fiquei num hotel que fica em frente à praia. É maravilhoso. E já me falaram, não vai à praia. Não. Eu falei, como assim? Mas é porque, eu vou dizer, eu acho que a gente não se criou, a gente vingou. Porque uma pessoa, veja bem, eu adoro a mamãe me jogar na praia. Pá! Sempre teve tubarão, gente. É claro que teve uma questão lá de ecológica, né? Mas, eu sempre tomei banho de mar em Recife e não morri pulando frevo. Porque minha filha, pular um frevo não é pra qualquer um. Imagina. Eu sempre fui uma menina que adorei um carnaval. Eu gostei tanto do carnaval que escrevi um livro do carnaval, né? Como assim? O Rapto do Galo. Mentira! É sobre o carnaval? É, é o dia que raptaram. Deixa eu explicar isso direitinho. É um livro infantil. É um livro infantil. E eu sempre quis fazer esse intercâmbio. Você falou de Recife, você mexeu num lugar que assim, cara, eu acho que eu sou, muita gente diz que eu sou embaixadora de Recife. É. Porque você defende essa bandeira mesmo. Eu defendo muito, porque eu acho que é um lugar que tem tanto a oferecer, um lugar tão valioso, assim, de culinária, de música, um celeiro musical tão maravilhoso, de cultura, de danças. E isso realmente é um lugar muito valioso. E eu quis fazer alguma coisa que eu pudesse criar um intercâmbio e um interesse para as pessoas com as minhas memórias. Então, eu escrevi o Rapto do Galo. Gente, que louco! Porque o Galo da Madrugada é um bloco de carnaval que até está no Guinness Book, catalogado no Guinness, como o maior bloco de rua com milhões de folhões. Jura, que máximo! Eu não sabia que estava no Guinness. e é uma prévia carnavalesca que abre as festividades do carnaval pernambucano. Então, se não tiver Galo da Madrugada, não tem carnaval. Aí eu pensei assim, como é que eu posso botar isso? Aí eu pensei, vamos dificultar, mas mentira. É porque foi saindo na minha cabeça as melhores ideias que eu tenho é quando eu estou tomando banho porque tem água. Eu também! Eu também! Eu acho que eu fico no rol da água. Eu acho que a gente fica relaxada e as coisas surgem na cabeça. Eu faço isso com vocês também? Eu acho que super flui. E aí, como que vem essa ideia? Aí eu comecei a pensar que foi uma época que eu fiz um DVD que ganhou o prêmio da música brasileira. Gente, eu estou me exibindo muito. Mas é verdade, com Cleito e Kledi. Ela é muito importante. Cleito e Kledi fizeram um DVD chamado Paroímpa e eu participei de uma das faixas que era a Trova do Guri e da Guria. E Trova, só gaúcho, né? Que canta Trova, né? Daí eu fiz que nem um repete. De repente, né? Eu era uma prenda gaúcha, mas aí eu fiz como a Guria. Depois eu mostro para vocês aí e tem o CD e DVD do Pauímpa. E a gente ganhou o prêmio da música brasileira e eu pensei, gente, eu preciso. Eu estava numa época quando eu não tinha nada de trabalho que eu estava trazendo ao público infantil. E eu estava saindo do Zorra Total, que é um programa que assistia criança, avó, avô, pai, mãe. Então, no aeroporto, eu sempre fui abordada desde o pequenininho até a vovó. Então, eu disse, cara, eu acho que estou deixando um público infantil descoberto. E aí, quando eu fiz o Pauímpa, que eu fiz a participação, eu falei, gente, a oportunidade, porque eles faziam com o grupo TOL, que é um grupo de pelotas, que parece o Cirque de Soleil, é a coisa mais linda do mundo. Olha. Eu sempre quis botar esse show para frente, inclusive, e ainda participo, e eu ia com eles cantar, a gente fez uma tornezinha. E eu fiquei com aquilo na cabeça que eu precisava brindar o meu público infantil com mais alguma coisa. E aí, num banho, você teve a ideia? Num banho, eu falei, eu queria escrever, não, 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 eu fiquei nisso. Aí, eu peguei um voo daqui do Rio para Recife, e durante o voo, eu escrevi, porque eu fui fazendo em Cordel. Tudo. Mentira. Que coisa mais linda. Aí, eu pensei, eu queria chita, eu queria xilografuras, eu queria todas as referências, e é óbvio, eu queria um glossário. para a gente. Glossário aqui atrás, para que as pessoas pudessem entender esse universo. Essa encadernação, eu tenho muito orgulho dessa encadernação, porque ela está no PNLD, que é o Plano Nacional de Literatura. Que massa. Nossa, parabéns. Que lindo. E assim, a vida toda, quando eu estudava, tinha livros, tipo A Droga da Obediência, que eram livros paradidáticos, né? E eu pensava, poxa, um dia eu queria tanto escrever e ter um livro paradidático meu nas escolas, e a minha emoção maior é saber que esse livro foi entregue na mão de crianças de todas as escolas do país. Gente, que projeto incrível. Eu estou aqui, o bloco é aberto. Eu levei ele para a primeira edição, que foi pela Roco, Pequenos Leitores. A gente botou como um cordel contemporâneo, porque eu não tinha pretensão nenhuma, eu só queria contar uma história. E eu tive a alegria de ter uma ilustradora, que é a Rosinha, que já ganhou um prêmio Jabuti. Eu não sabia. Ela também é pernambucana. Gente. E eu tive que escolher as ilustrações para ver. E eu pensei, será que eu vou ser egoísta se eu escolher uma pessoa que seja só pernambucana? Mas quando eu olhei, aí eu falei, eu vou olhar sem saber de onde elas são. Para eu realmente ser fiel ao que eu acho que pode contar essa história comigo. Porque eu acho que as ilustrações são uma grife, assim, sabe? E aí, pasme, olha aqui a Chita, gente. Eu estou orgulhosa, né? Chita, isso aqui é Chita. Gente, que massa. Isso aqui é estilogravura, essas letras. E, pasme, o galo da madrugada, ele tem aqui, ó, uma máquina fotográfica. Por quê? Porque eu não sabia, mas a Rosinha, o tio dela, foi homenageado. Era um grande fotógrafo, o Lacerda, e ele foi homenageado pelo galo da madrugada. Então, o galo, na época, colocou essa maquininha, essa câmera, no pescoço do galo, que fica imponente, assim, gigantesco, na ponte do Arte Coelho. E aí, eu falei, eu vou contar essa história e vou levar para Portugal, vou levar para Boston, para lugares onde as crianças, nessas instituições, elas tinham pais, que eram brasileiros, mas nascidas, né, fora do país. E eu achei ótimo, porque é um livro que os pais leem para as crianças, para que eles não percam a identidade com a língua mãe. Então, eu me senti tão importante artisticamente, tão útil, sabe? E tem muita rima, tem muita coisa legal, quem puder, é o Rápido do Galo, na editora, Voco Pequenos Leitores. Tem muita coisa legal aqui. Lindo, vou querer ver também. Recife realmente mora no meu coração. Está aqui, Carlinha. Ai, que máximo. Parabéns. E é isso, aí Recife é o lugar onde eu me inspiro, onde eu posso mergulhar na minha essência. Doeu sair de lá? Doeu. Doeu porque eu deixei muita gente que eu gosto, deixei os meus filhos lá, mas eu deixei no ninho, eu senti que eu deixei... Mas deve ter sido difícil para uma mãe. É, desgarrar é difícil, mas eu acho que eu fiz aquela coisa, quem ama também abdica em alguns momentos. Com certeza. Não tem na Bíblia, né, Salomão não teve aquela história da mulher que chegou com a espada e... Ou você me dá meu filho ou eu corto no meio para cada um dar um pedaço. Ela disse, não, então eu prefiro que você fique com ele inteiro por amor. Então quem ama abdica. Eu pensava sempre nisso, que eu deixei os meus filhos no conforto do lar para que eu fosse aventurar, sabe? Eu vivia tranquilamente, bem, socialmente, tudo bem com os meus filhos. Mas eu estava infeliz, porque o meu lado artístico não era explorado, o meu lado artístico não veio, não estava a serviço como eu gostaria. Eu fiz muito teatro, eu fiz muita peça, os meninos eram bem pequenininhos. Mas chega uma hora que se você não bota a máscara de oxigênio em você, você não pode ajudar os outros. E uma mãe infeliz num lar, meu amor, ela faz todo mundo ficar triste também. Eu imagino. Então eu acho que eu fui experimentar e a coisa foi tomando um vulto, né, que eu não esperava. mas foi difícil sair e deixar as crianças e ainda tem mais o preconceito, o machismo. Porque quando é o homem que sai por uma oportunidade de trabalho, as pessoas, ok, a mulher fica com as crianças e está tudo certo. Mas a mulher sair, ela tem que pedir para o marido, ela tem que conversar muito bem conversado sobre isso e às vezes, não, é melhor, não deixa as crianças crescerem. E meus filhos foram norte para que eu não ficasse, uhul, Rio de Janeiro. Pelo contrário, eu sabia que tinha gente me esperando, eu sabia onde eu tinha deixado as crianças, eu me fiz presente a hora toda, mesmo estando longe. Então, assim, foi muito difícil, mas eu acho que foi tão bom agora ver na carinha deles, eles adultos, grandes, me sentindo como uma inspiração, sabe, falando para mim o quanto foi importante, o quanto eles entendem. Eu acho que... Que lindo. Não, eles são super maduros, São três, né? São três, Beatriz, Laura e Samuel. Ai, gente, eu vi Laurinha pequenininha, e Laurinha agora atriz também? Sim. Além de cantar super? Eu falo que meu útero é o projaco, mentira. Não, é porque eu estou com medo de ser cancelada pelo nepotismo, também é mentira. Mas é porque eles fazem teste nas minhas costas, sabe por quê? Porque eu sempre criei eles dizendo o seguinte, precisa fazer teste. Claro. Porque assim, no caso de Laura que canta, voz você tem ou você não tem, sendo o filho de quem seja. Como que a gente encontra a Laura no Spotify? Fala aí. Laura tem um projeto chamado Desejo. É a coisa mais linda, gente. É linda, tudo ela compôs. É linda demais. Obrigada. Eu sei. Ela compôs as músicas, ela tem um carinho muito grande, ela é formada em produção fonográfica, onde a turma dela lá em Belas Artes, na Faculdade Belas Artes de São Paulo, ela foi a turma que teve o maior quantitativo de mulheres no ano que ela formou. Porque a gente sabe que é difícil, né? Tem mais homens nessa profissão e eu achei muito legal falar sobre isso. E ela, assim, ela entende super, ela compõe desde seis anos de idade. Gente, é uma artista também. E a gente vai ajudando, mas assim, botando no trilho para que ela possa caminhar. Então, a mãe vai ajudando, vai tentando fazer o melhor que pode, custeando um apartamento para poder estudar em São Paulo, fazendo coisas básicas. Por quê? Porque eu quero que eles sintam o mérito próprio. Eu quero que eles tenham esse desejo de buscar, sabe? Porque quando a gente pode ajudar, qualquer um vai ajudar seu filho. Desculpa, você vai ajudar a ter o que você puder. Agora, é bom que eles possam cavar as oportunidades, ver as conquistas. Camar com as próprias pernas. Então, assim, tudo que eles fizeram, eu às vezes até eu me questiono, eu falo, eu converso muito com o Paulinho sobre isso. Será que eu estou sabotando? Não era sabotagem. Eu ficava com essa sensação de que eu estava, talvez, botando um gosto ruim. Se era medo meu deles não fazerem bem feito e eu ficar com vergonha. Sabe assim? Coisa de mãe. Mas não era. Era medo, exatamente, do que os outros iriam falar. Aí você chega numa idade que diz assim, gente, desculpa. Eu vou tirar a oportunidade que eles estão cavando porque eu estou com medo do que vão falar? Ah, não dá. Então, assim, está na hora de cada um fazer o seu rolê e eu vou deixar como eles conseguirem. As relações deles. Hoje em dia, eu vejo Laura se relacionar com a galera que é minha amiga ou uma galera que curte mais, sai mais com Laura do que comigo. E eu fico, Laura, tu estava na casa de quem? Eu não acredito. Eu nunca fui na casa de fulana porque eu sou mais comedida em algumas coisas. Eu sou essa pessoa. Brinco, adoro todo mundo. Eu sou essa pessoa amiga de Xuxa. Inclusive, eu quero Xuxa aqui. Pois é, gente. Ela vai adorar vir aqui com você, com essa borboleta mais. E falar de veganismo, você sabe que ela vai ter esse espaço maravilhoso para isso. E assim, é exatamente por isso que eu mantenho relações estreitas com algumas pessoas que eu acredito que é exatamente essa. Eu tenho uma reverência. Por mais que eu tenha uma amizade, eu tenho uma reverência com os meus amigos. Eu não sei se é porque eu faço a mesma coisa que eu quero que façam comigo, eu não quero ser invadida também. Claro, é óbvio. E aí eu deixo... É porque a gente começou muito cedo e a gente pegou uma outra geração, principalmente da televisão e do nosso meio artístico. teve uma grande mudança com a chegada da internet. A gente é da época que recebia carta. É verdade. Eu até brinquei, eu estava no programa da Ivete, eu falei assim, pede, manda a carta para mim. Não sei o que. Aí ela disse, bicho, ninguém manda mais carta não. Eu falei, mas manda. Eu achei umas 10 cartas lá em casa, inclusive. Você vê muita diferença daquele mundo de antes onde era muito fácil a gente falar, não falo da minha vida profissional e hoje a gente tem, a gente é bombardeado, não só pela imprensa, mas pelo nosso público também. Muitas vezes de ter que, você tem que falar sobre a sua vida, você tem que, você tem que, o que você acha sobre isso? Eu acho, não, eu acho o seguinte, que às vezes a gente tem que deixar claro até que ponto a gente quer se expor. Eu como sou uma pessoa que Maré me leva, Maré me traz e eu não tenho, assim, eu não tenho muito critério, assim, ai, eu não vou fazer isso porque eu sou mãe, porque não sei o que. eu faço o que eu posso bancar depois dos comentários, porque eu sei que a ação gera reação. Se eu boto uma, é engraçado isso, quando eu boto as carnes de fora, bombo o negócio, é muito like, muita curtida. Ai, eu botei dia desse, eu com a marquinha da Erika Bronze, bicha, foi fita. Foi fita de biquí. Eu vi isso, maravilhoso. agora, eu quero fazer, eu nunca fiz esse negócio de fita, é maravilhoso. Erika Bronze, botou as fita, ai depois eu disse assim, meu Deus, eu tava assim ontem. Caraca. Mas você arrependeu? Eu me arrependo muito. Por quê? Porque eu digo, gente, na hora eu tava na onda. Depois eu falei, será que eu tô alimentando as pessoas? E pra depois eu tiver com uma situação que eu não queria estar assim, e eu dizer, vocês estão me invadindo, mas ali a minha casa é meu humor, é meu feed, eu boto se eu quiser, não é não? É justo. É meu canto. É óbvio, se você tava afim naquele dia de botar uma foto que é mais bronzeada, por que não? Mais bronzeada, não é não? Mais recheada. Mais maravilhosa. Eu botei, foi fita, viu meu filho? Foi fita, a Erika Bronze gastou uma fita ali, eu quis botar. E isso não quer dizer que eu dou o direito à liberdade, à liberdade de pegarem minha imagem e colocarem de todo jeito, mas quando eu coloco, eu também sei que isso é pena no penhasco. É pena no penhasco. Então, na maioria das vezes, eu tenho que ter uma responsabilidade com o que eu posto pra poder obrigar depois sobre a minha imagem. Porque isso, não é minha intenção que eu faça isso de deliberdade pra você chegar e botar minha foto em todo canto, não sei o quê. mas a internet é terra supostamente de ninguém porque tem punição, tá? Ninguém pensa que fica impune se fizer uma coisa errada. Não, tem punição. Mas aí, cara, é um transtorno, uma agonia tão grande quando você vai ter que pleitear sobre esses direitos e tudo, que aí eu penso um pouco o que é que eu quero falar. E é muito difícil pra mim fazer minhas redes sociais. Quem faz sabe que é muito difícil porque eu sou, como você falou, eu realmente me reconheço múltipla, então eu tenho que falar de várias vertentes que me representam. Aí eu escolho falar da minha verdade porque quando eu falo da minha verdade, as pessoas que me conhecem sabem que eu falo de livro, que eu falo de comida, que eu falo de filho, que eu falo de trabalho, que eu posso falar de tudo e que eu tenho esse lugar de fala. Então eu não tô fazendo algo que vá depor contra mim ou que eu assumi que eu vou fazer só uma coisa. Não. Na maioria delas tem aquela galera que vem conversar comigo, pedir conselho, mulheres que são mulheres grandes, plus size, mulheres gordas que vêm me dar depoimento. Esse assunto que eu queria chegar porque assim, você tem uma representatividade no mundo plus size que eu acho lindo e que você levanta essa bandeira de uma forma muito leve e tem assim uma autoestima maravilhosa. Você chegou hoje falando olha o look que eu coloquei para o seu programa para você e eu achei linda, maravilhosa, combinou aqui com o nosso cenário e eu queria entender porque assim, existem pautas hoje em dia que são muito necessárias e a gordofobia é uma delas. Você já passou por isso, como que você lida com isso e o que você acha que é importante as pessoas que sofrem com gordofobia, como que elas podem ter essa sua autoestima que eu sei que não é fácil para muita gente. Não, não é fácil. É um tema muito cruel porque vamos falar da mulher, certo? Com a gordofobia o movimento feminista às vezes esquece de dar as mãos para as mulheres gordas e o movimento racial esquece que a mulher preta também é gorda. Então a gorda fica no limbo, ela fica no meio do caminho. Não tem aquele amparo, não tem o apoio de vamos juntos, gente. Agora que está engatinhando porque eu acho que as meninas estão representando aí, tem uma galera muito bacana representando. eu acho que eu e preta, Gil, capinamos o terreno. Preta maravilhosa. Falo isso com felicidade hoje porque muitas pessoas já me disseram isso porque nunca foi pretensão minha ser a que levantou a bandeira porque eu sempre fiz isso com muita leveza, eu só testificava a minha vida. Você faz de uma forma natural. Natural. E assim, quando as pessoas diziam ah, você empodera, eu tenho dificuldade com essa palavra porque eu acho que empoderar a partir do princípio que você tem um poder para dar para o outro e eu não me sinto nesse lugar, eu me sinto que eu inspiro. Exato. Inspira muito. Inspirar é diferente, você faz algo que brilha o olho do outro, que você diz assim, poxa, eu posso fazer dessa forma e ela já fez na minha frente, então, quem sabe eu faço parecido e dá certo. Claro. e eu acredito no exercício porque a gente não tem isso todo dia, eu não acordo todo dia me achando ótima, eu sou bem vaidosa, mas foi um exercício, também tem dia que eu também estou jogada. Ah, mas é isso qualquer pessoa. Ai, qualquer pessoa, gente. Eu tem dia que eu também acordo e não estou afim de nada. Não estou afim não. Não estou afim de nada. Eu acordo, às vezes, querendo o direito de me sentir feia. De me sentir feia. E dizer assim, eu quero me sentir feia hoje porque já, já, amor, quando eu pegar no pincel e começar... Exato. Aí a gente... É a mesma coisa que... Na minha cabeça, tá? Eu respeito quem tem, mas a pessoa que já tem tudo já feito de manhã, de tarde, de noite, a cara, a mesma cara, a mesma cara, você não vê diferença. Não tem aquela coisa da pessoa chegar e dizer gente, ela se arrumou porque você está sempre com a mesma cara. Então, quando você está despenteado, tal, a sua beleza natural, que eu acho que envolve cuidado, porque eu acho que você não vai mamunicure só para fazer a unha. Eu acho que é uma questão de higiene, de cuidado. Eu acho que você... A pele, para mim, é uma coisa que é muito importante para mim, que traz a minha vaidade porque me liberta de eu estar com filtro, de eu estar com algumas outras coisas e mostra a minha saúde. Porque eu tenho uma doença crônica e recorrente que é a obesidade e que eu escolhi viver com ela dessa forma buscando ferramentas que eu não precisasse fazer uma cirurgia de estômago, onde minha família já tem muita gente que já fez, mas eu não me sinto apta, até porque eu não tenho a compulsão, mas é uma coisa que eu vou ter que lidar para sempre. Se eu ficar magríssima, eu vou ter que realmente ter cuidado sempre porque as células vão estar só adormecidas. Então, as pessoas têm que entender que a gente não pode relacionar relaxamento, desleixo. Tem várias coisas, tem várias coisas. Já foi muito julgada, sim? Eu não sei, porque você me perguntou até do bullying. Eu nunca sofri porque eu digo que eu não atendi a ligação do bullying. Mas não é isso, gente. É porque o fato de eu não ter sofrido não quer dizer que ele nunca esteve ao meu redor. Entendi. Então, eu legitimo quando alguém me diz, a minha filha me fala alguém e eu comecei a prestar atenção porque eu tinha tanto esse exercício de ser tão acarinhada no lugar que eu nasci, na minha família, meu pai sempre dizendo que eu era linda. O primeiro homem da minha vida que eu conheci é meu pai e ele dizia que eu era linda. Ah, está aí a importância, né? A importância da rede de apoio. E a educação desde criança de você ser elogiada. Exatamente. As palavras sem poder. Total. Eu também fui uma criança. Gente, eu sou pequenininha, eu sou baixinha. Então, assim, perto de todas as minhas amigas, de todas as escolas que eu já frequentei, eu era mais baixa. E que, assim, é uma questão que a gente não vê uma galera dando as mãos, falando sobre, né? Então, assim, quantas vezes eu já li e já ouvi coisas que eu não me incomodo porque eu tenho uma autoestima que eu fui criada. E foi acarinhada, pulida na sua casa. Porém, eu recebo mensagens de muitas meninas, baixinhas, que tem complexo com isso. Você lembra que quando eu fiz uma campanha, eu fiz uma coisa que exatamente, eu sou tão abordada para saber onde é que eu compro roupa, o que eu faço, como é que eu me visto. Você acha que é difícil achar roupa plus size? Agora, existe um movimento que está engatinhando e está observando. Mas, antigamente, parecia capa de sofá. Era só para vestir o povo. E eu dizia assim, não, gente, o corte não está... Porque é questão de modelagem. Que aí eu estou te lembrando da vez que eu te pedi, porque quando eu quis botar todo mundo, assim, nos stories, eu vou deixar uma semana os stories com lugares, porque a gente está falando de acessos. Exato. A gordofobia, ela se instala principalmente nos acessos onde você saiba e todo mundo que está assistindo saiba que quando uma pessoa gorda maior, ela vai no hospital e ela precisa fazer um exame médico de... Aquele exame que você entra na... Ressonância. se ela for uma gorda maior, ela não tem maca e ela tem que ser encaminhada para fazer na baia de cavalos. Meu Deus. Porque não tem estrutura. Aí você vem me falar de saúde, de gordofobia médica, onde os lugares não têm acessos. E é para essa pessoa que eu quero falar e é para isso que eu queria ir. Lá no governo, eu não vou ficar gorda da lanterna na internet, porque eu não tenho mais idade para isso, eu já tenho uma representatividade e uma fala que eu posso diretamente conversar com quem tiver que ser em Brasília para a gente tentar ver uma lei onde a gente pode coibir certas coisas assim como foi para a homofobia, para o racismo, porque isso mata. As pessoas se matam com remédios, com medicamentos para poder emagrecer, porque sofrem bullying na escola, porque são tidas como relaxadas, pessoas que têm comorbidades sérias, porque têm coisas de família, porque têm herança genética de família e que as pessoas ficam às vezes nesse movimento que eu acho lindo o movimento corpo livre, mas eu sempre tenho muito cuidado para não fazer um eufemismo com algo que é uma doença crônica e recorrente, que a gente precisa observar a questão de mobilidade e várias outras questões que precisam ser vistas. Então, assim, eu falo muito das dietas loucas, as dietas malucas, eu fiz muita dieta maluca, remédios que são criados, que têm efeitos colaterais horríveis. E é um suicídio lento, não só as pessoas que são obesas e se automedicam, como tem muita mulher que é macerma, magríssima e continua tomando remédio também. Então, é um lugar que é muito amplo essa discussão. Mas você lembra que eu pedi para você também me mandar, porque eu queria favorecer a todos, porque tem um lado que é muito e um lado que também é menor e que é muito químico. Só vou explicar aqui que você me pediu para eu falar lugares que eu comprava roupa, que eu comprava roupa com facilidade para o meu tamanho. E foi genial, porque assim, é informação. Eu queria os dois pontos, eu queria mostrar acesso para os dois pontos, não só favorecer um lado, porque os dois lados são difíceis. Uma mulher 46, ela está num lugar que ela nem é magra e ela nem é gorda. Isso deixa uma crise de identidade e a gente vive num mundo onde tem muito fat money, que é o seguinte, você anuncia plus size, mas você bota uma grade que só vai até o 48. Assim como eu vou usar às vezes um P, aí vou na loja, o P é um tamanho que você fala, gente, isso acho que não é P. Não, e aí é uma covardia isso, porque você faz um anúncio, você faz o consumidor sair de casa alegre sabendo que vai para aquele lugar e vai comprar e você só faz o fat money, o atrativo dele entrar na loja, ele vai comprar alguma coisa, mas ele vai sair insatisfeito, triste, ou então, quando vai até o GG, ele é um preço. Quando ele passa do GG, ele aumenta e assim, parece uma punição para a pessoa e ela é consumidora, faz isso diluir na tua marca, sabe, faz todo mundo ficar igual, porque você não pune. Mas você não pensa em abrir uma marca? Olha, eu penso, sabe, eu acho que eu já tenho, eu fiz um estudo, porque eu também quero esse lado empreendedor para mim, eu gosto disso, eu gosto de produzir, gosto de botar a mão na massa, eu adoro. Mal de Carla. Pois é, mal de Carla. Eu não paro. mas eu acho assim, é uma responsabilidade muito grande, acho que o mercado, eu não sei como é que está preparado, eu estou estudando isso, mas por enquanto eu tenho um catálogo de roupas, que é a Hiroshima, que me convidou há muito tempo, é uma empresa familiar, onde tem eu, Ivete Sangalo, Aline Barros e Sabrina Sato, nós quatro representamos essa marca, que são catálogos populares, que a roupa chega em todos os lugares. Porque são mulheres completamente diferentes. E que se alguém quiser o tamanho da Ivete numa roupa que gostou de mim, eu acho que isso é possível ser feito. Olha que máximo. Acho que é uma máxima, assim, desse catálogo, sabe? Uma ideia incrível, adorei. E a loja tem uma história familiar que me encantou muito e eu achei uma democracia, achei que os preços são justos, achei que eles estão conseguindo fazer essa história de deixar tudo no mesmo lugar, sem estar fazendo essa punição com as pessoas, então eu fiquei muito feliz de contribuir com essa marca, que eu acho que é uma galera aí, a minha coleção poderosona. Ai, que incrível! Arrasou! Eu fico muito feliz, eu escolho, eu dou pitaco, né? Eu escolho a modelagem, eu escolho o tecido, a estampa, então eu fico muito feliz quando eu vejo ou alguém passa por mim e fala que está usando ou as moças que são revendedoras, porque esses catálogos ajudam muito para essas mulheres que viram revendedoras também, né? Mas só para concluir a história da gordofobia, só para a gente fechar esse assunto, que é um assunto tão amplo, tão vasto, né? Teria tanta coisa para a gente falar a respeito, eu acho que eu escolhi pensar uma coisa de cada vez, como eu te falei, é o exercício diário, eu tive uma rede de apoio familiar onde meu pai me botava no colo e me perguntava qual é a melhor parte da laranja, eu dizia tampinha, painho, aí ele me dava a tampinha porque era a melhor parte, então era a minha, então eu esperei sempre de um homem o melhor, eu sempre esperei da minha família, sempre me mostrou o melhor e minha mãe também, me arrumava, me achava linda, então acho que isso fez uma rede de apoio, fui crescendo, fui me destacando nas coisas que eu fazia porque eu acho que uma criança quando ela tem um apoio, ela tem uma estima trabalhada, ela vai expandindo isso, então eu sempre fui de jogar vôlei, basquete, isso traz uma segurança, traz segurança, eu sempre fui muito elétrica, mas ao mesmo tempo isso me dava a segurança de me expor na escola, eu era líder de turma, então assim, eu pude me espalhar, sabe, no melhor dos sentidos, eu acho que eu pude me expandir, sendo a pessoa que eu era e eu fui polida dentro de casa, então é uma sorte você ter alguém, minha família, meu pai tem 14 irmãos e minha mãe tem 5 irmãos, mas era assim, todo mundo é muito artístico, muito engraçado quando se juntavam, minhas tias lançavam pastoria, meu pai cantava e eu aprendi a vida toda a escutar meu pai e minha mãe cantando, eu no meio escutando, sabe, minha mãe foi chamada para cantar com Jackson no pandeiro, meu vô que não deixou, gente, porque disse que não é coisa de moça decente e mamãe amargou isso, mas assim, cantava muito, então eu cresci com esse lugar, agora não é fácil, isso é um exercício, uma descoberta pessoal de cada um e acho que tem que ser realmente no tempo de cada um, não adianta forçar, acho que a pessoa tem que se entender, mas é um mergulho de amor interno, é um mergulho particular que eu vou fazer sempre, é como um check-up que eu te falei no começo, eu acho que a gente tem que estar sempre, porque eu estou com uma plaquinha aqui escrita em obras, porque eu quero aprender até o fim da minha vida, que minha avó, que minha avó tem 96 anos, é uma mulher lúcida, uma mulher que, eu acho que o olho dela ainda brilha, eu quero que o meu olho brilhe muito, eu digo que eu quero morrer viva, porque não tem um povo que vai morrer, já está assim, já está entregue, eu quero morrer viva, ai que incrível, eu tenho medo de morrer, eu tenho pena, igual a Chico Anísio dizia, bom, agora é um momento respiro, um momento bate bola, onde, eu vou fazer uma brincadeirinha com você, tá? Tá, Carla. Onde eu vou te fazer umas perguntas e você me responde com uma palavra. Essa sou eu, nada verborrágica, né, uma palavra, só tem dália, gente, podia ter dado uma colinha aqui para ela, vamos tentar, Carla. Não, mas é fácil, e vai no seu tempo, tá? Uma memória. A minha tá falhando, Carla, eu não tenho nem como dar uma memória. A sua, então, a minha, vai. Uma memória, uma memória a minha, que Deus preserve. Maravilhosa. Um filme que você ama loucamente. Eu amo Lucy Crede Vai Pra Marte, porque foi um filme, que foi o primeiro filme que eu fiz produzindo, que eu fiz real na NASA, sem dublê, eu não quero ser injusta com os outros, mas esse é um filho, né? É muito difícil produzir. Eu fiz tudo sem dublê, tudo que você vai assistir ali é real, eu decidi gravidade zero real no deserto de Nevada. Como assim? Foi, eu fiz um voo, só uma de zero dia sem dublê, querida. Para valorizar o passe aí, já estou fazendo o segundo filme aí sem dublê, estamos te mandando bem. Não, eu já quero fazer uma participação desse filme, tá? Agora, Mas é, e assim, eu acho que Lucy Crede traz uma coisa tão importante para mim, que quando eu estava dentro da NASA, o Marcos Ponte mediou isso para mim, eu dentro da NASA, assim, a sonda atrás, tudo, tipo, madrugada, e o cara segurando e falando assim, Lucy Crede goes to Mars, take you one, eu parei e chorei, né? Porque eu falei assim, eu com um lencinho na cabeça, com, o último filme que tinha sido gravado foi Armageddon, eu me sentindo brasileira, nordestina, com uma vassoura na mão e olhando aquilo ali, aquele lugar. E era para responder só com uma palavra. Era para vendo que não dá certo. Mas eu amei, eu fiquei pirando aqui, eu fiquei assim, ó, esquecido, faz de bola. Vamos lá, uma coisa que te revolta. Desrespeito, porque desrespeito engloba tudo, mentira, maldade, maltrato, eu acho que desrespeito, sabe? Quando você não respeita, você engloba várias coisas, eu acho que desrespeito me deixa... Boa. Agora uma personagem dessa carreira. Está vendo a covardia aí? É mesmo que perguntar qual é o filho que eu gosto mais, se é sacanagem, tem um que a gente se identifica mais. Então pronto. Ah, eu vou falar da atual, eu acho que a Helena Maravilha abriu muitas gavetas em mim. De Renzga. De Renzga. Então eu acho que a Helena Maravilha, ela trouxe, ela resgatou um pouco, porque todo personagem que eu faço, a pessoa dá uma explicação, toda vez que vai fazer uma resposta. Mas é porque é verdade, cada personagem, ele deixa um perfume e ele leva algo da gente também, é uma troca. É verdade. Só que eu acho que a Helena me deu mais, ela me abriu várias gavetas no momento em que eu precisava e a Helena me deu a mão e me levantou. Ah, você sentiu isso? Dentro de mim, sim. Que as nossas personagens, elas fazem a gente crescer também como pessoa e elas são muito importantes para cada fase que a gente está vivendo. Sim. Gente, incrível. Eu acho que eu estava assim, amoada, a Helena falou, ei, acorda, levanta bem. A Karine, a Karine da Força do Querer para mim, me trouxe assim, uma autoestima que naquele momento estava muito baixa. E aí fica, é tão gostoso, né? Porque a gente descobre outras coisas e foi muito bom. Acho que a Helena Maravilha me deu essa. Agora, eu sei que você gosta de cantar uma música ou um estilo musical. cara, eu estou muito sertaneja. Eu estou totalmente sertaneja nesse momento porque, claro, eu mergulho no que eu estou fazendo, né? Então, nesse momento, eu estou numa vibe bem certa. Eu sou muito eclética porque eu gosto de música e às vezes é a frequência, às vezes é o que me fala. Eu gosto de letras porque eu venho de intérpretes, né? Eu cresci escutando vários intérpretes. Minha mãe tinha um gosto musical para as intérpretes, Alcione, Clara Nunes e várias outras, assim. Então, eu cresci no meio de intérprete. Meu pai já me apresentava Luiz Gonzaga, ao mesmo tempo Ivanildo do Sax de Ouro e Dick Farney. O papai também era eclético. Então, lá em casa era uma mistureba. Só que eu venho de um celeiro gigantesco que é Pernambuco, Nordeste todo. Então, eu gosto de um forró. Eu gosto de tudo. Eu gosto de música que me bote para cima, que me deixa alegre, mesmo quando a cadência, quando o beat não é muito alegre. Mas que traga alguma coisa boa, sabe? Que parece um fim de filme feliz. Ai, gostei. Eu gosto. Então, eu sou eclética com música, mas nesse momento eu estou escutando As Rainhas do Sertanejo. Uma palavra. Uma palavra. Era só uma palavra. Era só uma palavra. Tá, que não dá certo. Eu sou a única que você é desobediente. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, momento on, momento on, momento off. Lá vem ela. Eu vou te fazer algumas perguntas ou melhor, eu vou falar algumas coisas aí você vai me falar on ou off. Só isso. On pra sim vai ser difícil. Então, pra Fabiana, eu vou abrir uma exceção. Então, vai ser momento pote e momento pote. Adorei. Momento isso não te pertence mais. É tipo isso. pote. Pronto. Coentro na comida. Pote. Sempre. Gente. Você ama? Eu não curto muito. Eu detesto salsa. Jura? Eu também não gosto de salsa. Salsinha. Eu gosto do coentro. Coentro é um alento, velho. Coentro dá pra tudo. Então, coentro? Coentro pote. Amei. Sempre coentro, gente. Jogo de futebol. Pode. Eu gosto, gente. Eu gosto de futebol. Eu fui pro Maracanã. Mas é assim, de assistir em casa? Vim, o quê? Eu vou. Eu gosto. Sério? Você torce pra qual time? Tá vendo a covardia, Carla? Eu sou rubro-negra. Então, eu sou flamengo. Né? Que eu vou pegar a maior torcida, claro. E aí, em Recife, eu sou esporte clube do Recife. Aí é uma confusão. Porque tem um título aí envolvido que deu uma merda. Que um diz que é do outro. Mas eu vou. Eu sou rubro-negra. Então, eu vou. Mas em cada estado, eu gosto de um também. Ah, eu também sou assim. O que eu gosto, gente. É. E eu gosto de ir pro estádio. Né? Eu gosto de ver. Eu gosto daquela energia. De ver a galera. Saindo do seu normal. Agora, meia pra dormir. Pode ou não pode? Pode. Sabe por quê, Carla? Às vezes, a gente, a pessoa tá sem o esquentinho. Aí uma meiazinha, quando é um tempo frio. É. Tem dia que a gente tá com o pé quentinho. Tem um pezinho, vai aquecer o outro. Mas quando a pessoa tá sem o... É. Vou botar uma meiazinha. Aí, só no calor que não, né? Agora, dependendo da ocasião, também fica meio bizarro. Só a meia também, assim, né? É. Fora de contexto, não. Mas pra dormir, tá bom. Beleza. Chiclete de canela. Puta... Não, não. Isso não me pertence mais. Não. Não pode. Eu até... Pode ser que... Quem disse pra ela que eu detesto chiclete de canela? Não, é porque eu detesto também. Eu detesto chiclete de canela. Meu pai sempre tinha chiclete de canela. Vocês não tão entendendo. Pra você não machucar chiclete. Eu vou pegar... Eu vou fazer até isso. Eu vou guardar um chicletinho de canela quando eu não... Quer chiclete? Não, eu amo chiclete. Tem que ser de menta. Porque a gente dá e tem comprimido. Eu falava sempre assim, eu vou tomar um remédio quando é chiclete bom, né? Que a gente quer dividir. Ou então eu dizia, quer não, né? Quer não, né? Aí eu vou mandar essa agora pras pessoas. É de canela. Ah, é canela então, não. Quem quer? Mas engraçado, eu não gosto mesmo. Só que às vezes tem uns que a essência é diferente, não sei. Aí a gente fica forçada com o meu. Eu comecei até a gostar mais ou menos. Então o Wink é bom. Entendi. Mas pode ou não pode? Não pode. Não pode. Agora, película de privacidade no celular. Pode, deve ou isso não me pertence mais? Cara, eu fiquei meio na dúvida. Sabe por quê? Porque uma vez eu estava no avião e a minha letra é grande, né, gente? Que eu tenho que dar uma... Eu estava aqui, a mulher atrás do meu banco, em pé para descer, ela estava tão empolgada na conversa que eu virei e falei, responde aí para mim. Ah, mentira! Porque a mulher estava tão empolgada e eu estava respondendo um negócio que era uma privacidade babado. E ela estava tão... Aí eu fui fazendo assim... Era nude? Não, não. E ela não. E ela foi meio que assim, mas ela estava tão em cima. Ela estava entretida, coitada. Gente, já aconteceu comigo isso no avião? Já respirando, eu falei assim, a Miss Rona, responde aí para mim, assim, quiete. Gente, chocada. Aí eu não sei, porque eu não tenho nada a esconder, mas eu acho que a privacidade sempre vale, então pode. Com certeza. Bom, gente, essa é a Fabiana Carla. Agora, amiga... Eu quero mais. Antes de acabar, eu queria que você deixasse uma mensagem, que você olhasse e que, assim, o que viesse na sua cabeça, você falasse para as pessoas que estão te assistindo. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um beijo, pode ser uma mensagem reflexiva, pode ser qualquer coisa. Queria convidar todo mundo para ir tomar uma comigo e com o Leandro da Mata, que a gente está fazendo turnê com o espetáculo nessa mesa de bar, onde a gente canta as músicas do meu rei, Reginaldo Rossi. Vai ter sempre um garçom à sua disposição esperando você entrar nesse bar. Então, vem se divertir com a gente. É uma comédia que é uma comédia, assim, uma comédia cantante, né? Gente, que incrível. É muito gostoso. Eu me divirto muito. Eu adoro fazer teatro. Eu estou doida para assistir. Esse contato com o meu público é sempre muito importante para mim. É o que me move, assim. É uma outra janela, é uma outra forma. Porque a gente não falou até isso. Eu estou na Amazon fazendo no Prime Video. Faço algumas coisas, continuo na Globo porque é um amor eterno. Ela está em todos os lugares, meu bem. Mas eu amo fazer teatro e cinema. E na Amazon, você não está assim só na Amazon. Você está como na Amazon? Explica. É, eu faço, eu sou creator. Tem esses nomes, né? Bonito que o povo bota. Creator, showrunner, mas eu realmente faço... Explica para quem não sabe o que é. É, eu estou fazendo minha criação de roteiro. Eu tenho sala de roteiro onde eu tenho uma ideia e eu coloco essa ideia para uma sala de roteiro que eu posso eleger, que eu posso escolher. Então, é uma liberdade muito grande, muito boa, onde a gente tem uma galera que vai fazer isso acontecer. Vamos produzir juntos. Eu estou aí, viu? Se precisar aí de uma atriz. Ah, claro, meu amor. Você sempre será bem-vinda. Porque você é uma ótima atriz, Carlinha. Você sabe disso, né? Você que é. Você que... Eu admiro muito. Você é uma inspiração porque você é uma mulher que você não tem fronteiras. Então, assim, você simplesmente se permite a fazer o que você está com vontade. Estou sempre expandindo para melhor servir, Carlinha. Não, mas... Parou, parou, parou. Sacanagem. Não, mas é porque... Eu não sei o que dizer agora no final, tá? Não, é que você é uma mulher realmente que me inspira porque, assim, desde quando eu te conheço, a gente já passou por fases de altos e baixos, né? Porque a carreira do artista ela é assim e você sempre continua essa mesma mulher, guerreira, forte, que sempre pensa na família e que sempre está aí, está on. É, eu sempre dou meu jeito. É porque eu não quero a fatia grande do bolo. Eu estou satisfeita em continuar, né? Fazendo o que eu gosto. Eu faço o que me move, cara. Eu gosto muito de ter um olhar para o mundo. E eu acho que esse TDAH aí acho que até me ajudou bastante. Mas hoje eu estou concentrando para perder menos energia, mas para poder... Eu não sou de projetos engavetados. Então, eu quero selecionar o que eu posso botar na minha energia porque senão você fica frustrado. Exato. E eu acho que é assim. Eu acho que se eu posso dar um conselho para alguém e terminar aqui falando alguma coisa é que as pessoas acreditem no seu potencial, que descubram, que abram gavetas, que façam o seu mergulho interno porque o potencial da gente está na gente. As respostas estão todas na gente. E a gente tem que buscar, se olhar, porque a gente saiu de um momento muito difícil, de uma pandemia onde muita gente achou que todo mundo ia voltar. E o povo voltou meio desregulado. Ninguém voltou 100%. Eu acho que uns ficaram bem porque conseguiram... É um efeito colateral, talvez, da pandemia. Pois é. Alguns ficaram bem porque conseguiram ficar mais dentro de casa, mas aí quando ficaram mais dentro de casa viram o quanto era gostoso. Eu, particularmente, eu visitava a minha casa. Eu tenho roupa no armário que não tem etiqueta. Então, parecia que eu estava em loja. E hoje eu sei cada cantinho da minha casa. Eu curto mais, eu degusto mais minha vida. Então, procurem cuidar da sua saúde mental porque hoje isso é ouro. E isso vai fazer você feliz e todo mundo feliz. Então, eu acho que é um ganho para a vida de todo mundo dar esse mergulho interno. Gente... Acho que é muito importante. Ó a Viana Carla aqui para vocês. Ai, obrigada. A gente tem uma mesa aqui ainda. Calma aí. Não, não, eu vou para aí. Pronto. Ai, meu Deus. Podemos aqui, meus diretores? Ai, eu amo. E aí, eu vou para aí. E aí, eu vou para aí. E aí, eu vou para aí.